Apenas explicando, aqui seria a escalação que eu colocaria nesse time se eu fosse treinador do Cruzeiro. Colocaria Anderson, Zé Ivaldo, João Marcelo com Zé Ivaldo prestando atenção nessa saída de bola, Marlon e William, que não sairiam de jeito nenhum, a não ser se fossem expulsos, Lucas Romero, Cifuentes, Matheus Pereira, João Pedro e Barrial. Com esses dois aqui, com liberdade total para poder atacar a profundidade do sistema defensivo do Botafogo. E de Neno no sistema ofensivo, mas vocês acham que o Barrial tem coragem? O Barrial, não, o Ceabra tem coragem de fazer isso aqui? Pois é, meu nome, quem dita as regras é a diretoria do Cruzeiro. Foi com o Júlio Batista, falou quando estava no Real Valadoli. É eles que determinam quem é que vai a campo ou não. E agora que...